e gravação galera a não e não reportaram Vitória, agora é só o banco. Pô! Bora, entra aí! Hã? Tá boa, nossa! Pode um! I, Q, F, B, F... I, Q... Peraí! I, Q... I, Q, F, B... F, B, F, F... A partir do que você tentou entrar, está cheia. Confira qual tem se você pode entrar na próxima rodada. Sai, papai. É. Eu não entro. 2 barra 7. Não importa. Vai logo! Vai. Vai. M, M de macaco, X, N, N ou N? N de navio. E, U, F. Pode ir. A, firma. E, U, F, 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 F 1 milhão de vezes, antes que aparece logo alguém com o vermelho. Vai logo. Aí é. Eu sou um policial, vou pegar meu au au. Você gosta do laio de um prazo, por favor? Uhum. Pode sair, eu não posso? Não. Não. Ah, isso. Fica assim. Fica assim. Olha meu au. 1, 2, 3, 2, 1. Olha meu au. Você viu? Eu faço o bem. Eu faço o bem. Eu faço o bem. Eu disse que eu faço o bem. Certo? Não, não. Agora eu vou preparar um hambúrguer, galera. Que faca linda. Eu queria não pegar. Mas eu sou mesmo pra pegar essa foto. Eu faço o bem. Ok. o que foi o player porcaria acabaram com a luz me desculpe, mas esse caso foi difícil o que foi jogado? 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 Vai ter que ir tudo de novo Urmã, já começaram a partida Ok